A Ordem dos Médicos acusa o Ministério da Saúde de ter esquecido o Hospital da Guarda. A direcção do Bloco Operatório demitiu-se na semana passada, o que levou o hospital a chamar os outros diretores de serviço para identificarem o que está mal. A campainha de alerta já tinha soado antes por causa das sucessivas queixas que têm chegado à Ordem dos Médicos. Mas a recente demissão de António Matos Godinho e da equipa que liderava só veio confirmar o interesse de reunir todos os diretores de serviço do Hospital da Guarda. Aquilo que nós queremos é resolver, ajudar a resolver as situações. Quem tem que resolver, obviamente, é o Conselho da Administração, que tarda em apresentar soluções muito concretas que possam ajudar os profissionais de saúde. E o Ministério da Saúde, que do nosso ponto de vista, e volta a insistir nisto, esqueceu-se que existe a Guarda e que existe um hospital com dificuldades na Guarda. A pertença e inércia do Conselho de Administração da ULS da Guarda está, aliás, na base das demissões no Bloco Operatório da Instituição. O concurso de cirurgia já foi reaberto, mas na ortopedia o diretor está demissionário, tal como Matos Godinho na anestesia, que nem sequer é o mais graduado para assumir o lugar. Mas os problemas são mais abrangentes. Situações, algumas delas, que têm a ver com falta de recursos humanos, falta de recursos humanos diferenciados, obviamente, e falta de recursos humanos em algumas das áreas do Hospital da Guarda. Outras situações que têm a ver com, por exemplo, falta de material. E no dizer do médico, que gera ordem na região centro, acrescem problemas de falta de segurança dos utentes. Eu refiro-me, por exemplo, só o título de exemplo, para ilustrar esta afirmação, aquilo que aconteceu com uma mãe que perdeu a sua criança quando foi ao Hospital da Guarda. Ora, estas situações não podem acontecer. Caso que já mereceu reparos da entidade reguladora da saúde, mas que ainda está em fase de inquérito judicial. O mau funcionamento do hospital merece da ordem observações à administração e o Ministério da Saúde também não fica de fora. Daí o Toca a Reunir e Manado de Coimbra. E esta multiplicidade de situações e aquilo que tem chegado à ordem dos médicos nestes últimos tempos, obrigou a ordem dos médicos a fazer algo que, pelo menos na secção regional do centro, é inédito, que é convocar todos os diretores de serviço. Encontro marcado para o dia 19 deste mês. À margem da vida clínica da ULS, a empresa de segurança avisada recentemente numa reportagem da SIC já contratou mais profissionais, deu a formação que faltava e a ordenada de base passaram a estar indexadas as 40 horas de lei.